Quando nós morremos, viramos histórias. E sempre que alguém conta uma dessas histórias, é como se ainda estivéssemos aqui, pra eles. E a vida vai ser boa e linda, mas não sem um coração partido. Eu não fugi dessa vez, né? Não, 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 não. Não fugiu. Tá tudo bem. Só tem você e eu. Eu nunca vivenciei a perda, porque eu nunca tive uma pessoa amada para perder. E se eu já estivesse morto? Sem ninguém mais saber. E estivesse andando morto por aí, mas com todo mundo me vendo e ouvindo. Em um vazio, enfim. Isso foi horrível. Mas eu só sentia isso porque... Na verdade, eu estava viva. Amar verdadeiramente uma pessoa é aceitar que a dedicação em amá-la vale a dor de perdê-la. Eu amo você. Eu não se foi. Não, não, não. Eu bebi. Eu bebi. É porque eu quero saber como é que vocês continuam vivos. Por que isso parece um adeus? Nem todos estão. Porque é um adeus. Adeus, Nick. Adeus, Nicholas. Eu nunca vou deixar você ir. Eu acho que esse é o meu ano, Henderson. Eu acho que finalmente é meu ano. Mas o que é o luto, se não o amor, que perdura? Eu não consigo sentir você. Eu perdi a Gwen. A minha. Ela era a minha MJ. Não, por favor, por favor. Jornalistas não terminam. Não quando você ama alguém. Eu não posso viver sem você. Descanse em paz, meu amigo. Dói em você como dói em mim. Dói. Eu te amo. E eu te deixo partir. Ela estaria com a gente. Ela ainda está. Margo! Morrer não quer dizer partir. Então, não precisa ficar triste. Para a gente ver. Mais um amanhã. Margo! Mais um amanhã. Margo! Margo! Música Tchau, tchau.